Olá galera, aqui quem fala é o Igor e como prometido dessa vez eu trouxe um tutorial ensinando a vocês como baixar aplicativos do Google diretamente para o seu computador sem precisar instalar primeiro no seu celular. Então vamos lá, é bem simples você baixa esse programa aqui que está na descrição e lembrando que a senha é Maranata o cereal, você baixa aqui, eu vou baixar rapidinho aqui, eu não preciso, já tenho instalado mas vou fazer para vocês verem, rapidão, então vamos lá, clica em download de novo, vocês sabem né você baixa, como eu já tenho eu não vou baixar de novo, você instala, lembre que a senha é Maranata então procurar o aplicativo aqui, certo, o nome do aplicativo é BaixaPK vamos lá, então eu vou instalar, aceito o externo e agora o cereal Maranata, certo, vai estar aí na descrição do vídeo é interessante você deixar essa opção marcada na área de trabalho avança, instala, é rapidinho, não demora muito e conclui aí vai demorar um pouco para abrir, porque o computador está um pouco lento então pronto, chegou na parte mais fácil, aqui você digita o nome do aplicativo eu vou digitar aqui, por exemplo, Antifurto Antifurto é um aplicativo que rastreia seu celular via GPS mas eu vou baixar só de amostra aí para vocês aí vai carregar aqui, aqui é o processo então vai aparecer você seleciona, não se esqueça de selecionar antes de clicar com o botão direito para baixar seleciona o aplicativo clica com o botão direito em cima do aplicativo selecionado clica em Download então vai começar o download então ele vai concluir ah, outra coisa interessante que você deve saber você tem que ir em Opções Edit, Opções Opções, no caso você muda o lugar onde você vai baixar você coloca na área de trabalho, que é o lugar mais fácil então você salva e outra coisa você nunca deve mudar esses dados que estão aqui se você mudar você não vai conseguir mais baixar nenhum aplicativo certo? então tá aí aqui você também deve deixar em 30 e deu um saio deu erro porque é a mesma configuração então é isso aí pessoal muito fácil o aplicativo tá aqui que eu acabei de baixar Antifurto e até a próxima se você quiser deixa aí seu comentário aí aí no nosso blog ou no YouTube tanto faz, você que sabe e até a próxima